Ai, fogo da zoe aí, cheira da puta O Pocato, eu sou uma menina Vai, cheira da puta E eu tenho 90 anos É, mas garotinha tem 90 anos É Tipo, você tá enrugada Isso Mega-sciência daqui, jumento Não quer mais celular? Não quer celular, mãe? Mãe, quer celular ainda? Eu falo com ela, não com você Toma Agora, hora da aventura, porra Mano, o rudo, tu, velho Vamos, vamos matar todo mundo, porra Vou correr, velho Eita, porra, matou Matou meu irmão, matou, cadê ele? Não, porra, matou ele Eu sou filho da puta Vou pegar as balas aqui, velho Tirando a rabeira de todo mundo aqui Tirou no cu, hein Vai, morre filho da puta Morre, caralho Vai Os cadernos motais, mano Toma, desculpe você Vem na cara, velho Porra Toma Toma Essa porra aqui Eu só tô com essa arma de merda Olha Toma Toma, porra Puta que pariu, mano Toma lá Eita, porra Alguém abriu o Bicondra, velho Alguém abriu o Bicondra Corre, corre, caralho Vai, porra Vou agora ser doido agora Fuzir ele de todo mundo Fuzir todo mundo Toma tiro no cu Tira no rio do cu Toma, tudo mexe Todo mundo morreu Vai lá pra cima, porra Não precisa Eu acho Não precisa, rapaz Continua essa porra, caralho Pera aí Fuzir Fuzir Seu viado Vai lá pra cima Olha o gigante O bicho vivo Eee Cerramos por aqui nessa porra Puta merda Fim de papo Filho da puta Olha a medalha Olha a medalha Liga a maleta aqui A minha figurinha Yu-Gi-Oh Cadê os dragões das trevas? Eu quero os dragões das trevas, velho Pegou o Poki-Pora Já era, velho Beleza Já fiz um assassinato verde aqui? Isso Porra Cadê, porra Pegar as balas, porra Sai correndo, porra 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 A honra do meu irmão que morreu Calma, filho da puta Cadê aqui, filho da puta Aí vai ser Vai ser Doze no cu Eita, porra Meu Deus do céu Eita, porra É Tá pra foder Essa porra Puta que pariu Cadê a galerinha? Vamos nessa, caralho Mais elevador Nossa senhora Isso, bagulho é saco Pra caralho Vamos Vamos Porra Meu Deus do céu Esse robocop Gay Porra Vamos nessa Olha um cara morto aqui Puta Duas balas Duas balas pra mim Puta que pariu Isso, amor Zuluba Que vermelhão Porra Vai se bando de pimentão Caralho Pegando fogo Pimenta do caralho Correndo atrás de mim Puta que pariu Cara Brota do nada Vai, saco de mim Que bosta Vai, cara Corre Se salva, porra Meu Deus do céu Ô, bando de saco De bosta De novo Filho da puta Puta que pariu Vai, porra Vai, vai, caralho Deixa eu me estirar no rabo Puta merda Já era Auei Eu adoro matar Eu adoro correr Estelar Estelar Matar 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 Falecei Pequeno 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 Que que é isso? Não sei Quero De 1, 2, competa a missão de ir na ca... E aí, você vai? Eu vou pegar um fioca, fioca, fioca! Fioca! Fioca, fioca, fioca! Fioca, fioca! 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 Eita. 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 Vamos tudo se foder. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Isso. Olha o açúcar. Olha o meu neném. Porra. Eu errei. Caralho. Você só me fode. Vem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vem da puta. Isso. Isso. Vamos lá. Vem. Porra. Seis dois. Vem. 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 Isso da puta. Vamos lá. Vem. Vai de pau. Vai de pau. Vem. A baçuca. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baçucada. Vai. Bom. Terminei aqui. Espero que você tenha gostado. Foi eu e o meu irmão. Esse último foi sozinho. Então. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.